A Engenharia por Trás dos Extintores de Incêndio Fala mais engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu quero falar sobre os extintores de incêndio, mostrando os modelos e onde eles podem ser utilizados. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube, fechou? Para combater um incêndio, primeiro é necessário entender o que faz e mantém o fogo. Existem três componentes principais que ajudam a manter o incêndio em andamento, o combustível, o oxigênio e calor. Para extinguir incêndios, um ou mais desses três componentes precisam ser removidos. Se você conseguir cortar o oxigênio do fogo, ele deixará de queimar, por isso que se tampar uma vela acesa dentro de um copo, ela irá apagar as chamas, pois você acabará com seu fornecimento de oxigênio. Resfriar o combustível também funciona, por isso que jogar água em um incêndio pequeno, geralmente o apaga. E se você parar de adicionar combustível a um incêndio, eventualmente ele irá se apagar por si só. Os extintores de incêndio funcionam bem porque removem um ou dois desses três componentes de incêndio. Existem diferentes tipos de extintores, dependendo do tipo de incêndio que você está combatendo. Mas antes de conhecer sobre eles, vamos conhecer um pouco sobre a sua história. Os extintores foram inventados no século 19, sendo o primeiro modelo prático e eficiente de extintor desenvolvido pelo químico britânico George William Mumby, em 1818. Ele criou um dispositivo portátil chamado de Extincture, que consistia em um recipiente de cobre contendo uma solução de bicarbonato de potássio misturado com água. O dispositivo era pressurizado com ar comprimido e possuía uma mangueira na ponta para direcionar o jato de líquido para o fogo. Ao longo do tempo, os extintores de incêndio foram aprimorados e diferentes tipos foram sendo desenvolvidos para combater incêndios em diferentes tipos de materiais. Hoje em dia, os extintores de incêndio são a parte fundamental dos sistemas de segurança contra incêndio em edifícios e locais públicos e sua presença é exigida por regulamentações e normas de segurança em muitos países ao redor do mundo. É importante entender que os extintores são a primeira linha de defesa contra incêndios em seu estágio inicial e eles permitem que as pessoas presentes no local possam agir rapidamente para tentar extinguir o fogo antes que ele se espalhe e se torne incontrolável. Em muitos casos, um incêndio pode ser contido e extinto com o uso adequado de um extintor. Ou até mesmo, eles podem funcionar como um ganho de tempo, valioso para que as pessoas possam evacuar o local com segurança. Isso é especialmente importante em ambientes onde há grande circulação de pessoas, como edifícios comerciais, escolas, hospitais e vários outros. E uma curiosidade, há muito tempo atrás eu fiz um curso de brigadista e tive que ter o conhecimento prático de equipamentos de combate ao incêndio, além de todo um treinamento de primeiros socorros. Nossa, você vai colocar as fotos mesmo? Tô. Nossa, eu tava novinho demais nessa época. Eu tive que fazer o treinamento na famosa Casa de Fumaça, que é uma pequena casinha onde ele está com fogo dentro dela, fica tudo escuro, cheia de fumaça e as paredes ficam bem quentes. Você tem que entrar nela e uma parte do treinamento você precisa encontrar a saída apenas tateando as paredes quentes da casa e outro treinamento para extinguir o foco de incêndio. Pra quem aí já teve esse tipo de treinamento, comenta aí a hashtag brigadista. Mas então, como os extintores funcionam? Os extintores são equipamentos mecânicos que permitem que seja liberado um certo elemento extintor em um foco de incêndio. O processo mecânico que permite que o agente extintor seja liberado pode variar dependendo do tipo de extintor, pois existem diferentes mecanismos de liberação de pressão utilizados nos extintores. Muitos extintores operam com um mecanismo de pressão interna, onde eles possuem uma carga do agente extintor sob pressão, geralmente gás comprimido. Quando o gatilho do extintor é acionado, uma válvula é aberta permitindo que o agente extintor seja liberado. Alguns extintores possuem um cilindro principal que contém o agente extintor e um cartucho de gás, onde na hora do uso, esse cartucho de gás é perfurado quando o gatilho do extintor é acionado, liberando o gás comprimido no cilindro principal, o que empurra o agente extintor para fora do extintor. Mas antes de falar sobre os extintores, é preciso entender as classes de incêndio. Essas classes servem para identificar qual tipo de extintor deve ser usado em um determinado tipo de incêndio. Na tela, temos os tipos de classe, sendo as classes A, B, C, D e K, e cada uma delas define tipos de materiais e é com eles que definimos o tipo de extintor correto a ser utilizado. Uma vez que a gente sabe as classes de incêndio, a gente pode partir para os tipos de extintor. Cada tipo de extintor utiliza um agente específico projetado para combater diferentes tipos de incêndio. Os extintores de água são adequados para os materiais da classe de incêndio A, onde a água é liberada por meio de uma mangueira ou bico, resfriando o combustível e reduzindo a temperatura do fogo. Temos também os extintores a base de espuma mecânica, onde são adequados para os materiais das classes de incêndio A e B, e normalmente possuem uma mistura de água com um líquido gerador de espuma ou LGE, que se parece com um detergente utilizado em cozinhas. Uma vez que eles são acionados, eles produzem uma espuma sobre as chamas, cobrindo a superfície, resfriando o material e suprimindo os vapores inflamáveis. Você pode ver esse tipo de extintor quando vai abastecer seu carro nos poços de gasolina. Os extintores de dióxido de carbono, ou CO2, são usados para os materiais das classes de incêndio B e C. O CO2 é armazenado em forma líquida sob pressão, e quando liberado, se expande rapidamente em gás frio, criando um efeito de resfriamento e abafamento do fogo, além de ajudar a reduzir o oxigênio disponível para a combustão. Os extintores de pó químico são versáteis e podem ser encontrados em dois modelos diferentes, os extintores a base de pó químico BC e os de base de pó químico ABC. Os de pó químico BC, normalmente o produto químico usado é o bicarbonato de sódio, que tem coloração branca e pode ser usado apenas nos materiais das classes de incêndio B e C. Já os de pó químico ABC utiliza o fosfato de monoamônico, que tem a coloração amarela, que é bastante usado nesses extintores de carro e podem ser usados nos materiais das classes A, B e C. Em ambos os extintores, o pó químico é liberado por meio de uma descarga pressurizada, atuando de diferentes maneiras, como interromper a reação em cadeia do fogo, bloquear o acesso ao oxigênio ou resfriar o combustível. Temos um tipo de extintor também diferente, chamado de FE36. Ele utiliza um gás chamado de hexafluoropropano e são utilizados para proteção de equipamentos sensíveis, isso porque ele não deixa resíduo depois do seu uso. Por exemplo, esse tipo de extintor pode ser usado nas salas de ressonância magnética de hospitais. Existem extintores mais específicos e direcionados, que são os extintores utilizados para as classes de incêndio D e K. Por exemplo, os extintores que atuam na classe de incêndio D funcionam à base de cloreto de sódio e eles servem para atuar em incêndios com alta temperatura. Você encontra esse tipo de extintor, por exemplo, nas indústrias de produção de pó de alumínio ou empresas que utilizam soldas utilizando termita. Já os extintores da classe de incêndio K precisam atuar em óleos e gorduras vegetais, e normalmente o agente extintor é uma solução de acetato de potássio. Você encontra eles normalmente em cozinhas industriais e fábricas de alimentos, que utilizam óleos em altas temperaturas. Para usar um extintor de incêndio, é importante seguir as instruções de uso fornecidas no próprio equipamento e respeitar as suas classes de incêndio. Você encontra essas classes estampadas no próprio extintor. Normalmente, para utilizar um extintor, é necessário treinamento adequado de segurança contra incêndios, mas caso você tenha uma emergência e precise usar este equipamento por conta própria, você precisa conhecer o tipo de extintor e as classes de incêndio onde ele pode ser usado. Isso porque existem muitos casos de pessoas que tentam apagar o fogo de uma panela de óleo quente com extintores à base de água e acabam aumentando ainda mais o fogo. Mas me conta aqui, você sabe utilizar um extintor de incêndio? Já teve a curiosidade de passar perto de um extintor e ver um modelo e quais são as classes que ele é usado? Ou talvez você já teve que utilizar um extintor? Aí eu quero muito ver sua história nos comentários. Eu vou deixar aqui do lado, dois vídeos que vocês podem gostar também e que vale a pena dar uma conferida. Aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas, vai? É isso aí a Mãe da Engenharia, um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.